Fuja do estresse e da correria da cidade. Nas suas férias, escolha ter paz e a tranquilidade que você e sua família merecem. Escolha o Catre de Santa Catarina. Catre é um centro adventista de treinamento e recriação e está localizado a 50 quilômetros de Florianópolis, na querida e bela cidade de Governador Celso Ramos. Estamos instalados a 200 metros da Praia de Palmas, que é considerada a melhor praia de Santa Catarina e um dos principais destinos turísticos do Brasil. Referência como centro de treinamento, estamos preparados para receber qualquer tipo de evento com uma estrutura completa e profissionais qualificados. O Catre oferece 56 apartamentos que acomodam casais, famílias, grupos de amigos e excursões. A nossa preocupação é com sua saúde e bem-estar. Pensando nisso, o Catre oferece uma alimentação saudável preparada pelo chefe e sua equipe de profissionais para lhe servir o melhor em sabor e qualidade. Além disso, você e sua família podem desfrutar de momentos especiais praticando esportes, lendo um bom livro, relaxando com uma boa massagem, curtindo uma sauna quentinha ou se divertindo nas piscinas. E para você que gosta de aventura, temos bikes de passeio e trilhas emocionantes chegando a praias desertas, desfrutando a natureza em um visual deslumbrante. Respire saúde e aproveite cada segundo de momentos inesquecíveis. Catre de Santa Catarina, um pedacinho do céu ao seu alcance.